Abre essa porta. Pior que você quebrou os bagulhos, né seu... É. Podemos entrar aqui, mas não passar dessa sala. Ah, não acredito. Todo mundo volta. Volta em geral. Não tem nada, né. É, não vai ter nada, mas abrimos pelo menos. Ah, você tá de sacanagem comigo. Ah, você tá de zoeira com a minha cara. Ah, não, mano. Você tá de sacanagem com a minha cara. Era uma tartaruga. É terra plana, Joe. Ah, não, mano. É zoeira. É zoeira isso. Ah, velho. É os mamutes, velho. Ah, velho. Nossa, eu acho que ia ter um colecionável. Nossa. É pra isso que você perdeu tempo, Alexandre? Ah, velho. Era isso sua missão? Era isso? Ah, velho.